Olá, tudo bem contigo? A nossa primeira unidade terá dois vídeos. O primeiro deles, que você já deve ter assistido, e agora um outro, porque nós temos a leitura de um artigo que é muito especial. Eu sugiro sempre que você faça primeiro a leitura do texto, para ter a tua apreciação, o teu olhar em relação àquele conteúdo que está sendo trabalhado, e depois, se você ainda não leu, vai lá, leia o texto, depois volta aqui e assiste o vídeo. Bom, o artigo que eu recomendei, ele se chama Idealismo e Materialismo, Matrizes Filosóficas do Pensamento Educacional. Eles são da Zinara de Andrade e Armenes de Jesus Ramos Júnior, os dois da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí, é claro que várias outras informações vocês podem encontrar também nesse texto, mas eu procurei sintetizar em algumas coisas que eu quero que vocês olhem com bastante cuidado, com bastante ênfase mesmo, ao longo da narrativa aí que os autores foram elaborando. Bom, a primeira delas, perguntem para vocês mesmos qual é o posicionamento dos autores, ou seja, qual é a opinião deles quando eles trazem à tona o idealismo e o materialismo, e quais são essas matrizes filosóficas do pensamento educacional. Percebam que eles têm uma tendência bem clara aí de posicionamento filosófico em relação a uma dessas vertentes, então eles tendem a apreciar mais uma dessas vertentes e, em função disso, constroem toda a argumentação do texto. Bom, então vamos lá para as questões mais específicas. Eles vão falar que o idealismo vai construir uma ideia de educação que não observa a realidade social. Então, eles dizem que no idealismo é possível que a escola seja uma espécie de salvadora da sociedade e consiga, por meio das ideias, mudar toda a conjuntura social. A questão da violência, da desigualdade social, de todos aqueles problemas que não estão só no entorno da escola, mas também que refletem a dinâmica escolar. Então, para esses autores, o idealismo, ele propõe, ele é uma matriz filosófica, que, se seguida, ele propõe que a escola seja capaz, no mundo das ideias, de resolver todas as questões. Então, seria um exagero, segundo esses autores, porque a escola não tem tamanha autonomia. E aí que eles fazem essa opção bem clara, pelo materialismo, porque eles dizem que o materialismo, sim, leva em conta toda essa conjuntura, todo esse entorno que envolve a escola. E aí, dentro dessa narrativa que eles propõem, tem um trecho que eu quero ler para vocês, que é bem da conclusão, digamos assim, dos encaminhamentos desse texto, e que eu considero bastante emblemático sobre a mensagem que os autores querem trazer. Então, estou fazendo uma leitura de um trecho que vocês já leram, ou vão encontrar lá no artigo, quando eles dizem o seguinte. Porém, a partir dessas teorias de cunho crítico-reprodutivas, ao final dos anos 70, início dos anos 80 do século XX, que surgiu a pedagogia histórico-crítica. Tal teoria aponta a impossibilidade da escola de transformar o mundo, ao mesmo tempo em que indica o papel preponderante da escola em levar o saber sistematizado e acumulado aos indivíduos. O que nós temos até aqui? Eles estão falando que a pedagogia histórico-crítica, então, ela vai trazer essa verdade, ela vai trazer esse fundamento de que a escola não é capaz de mudar o mundo, porém, é na escola que você leva o conhecimento sistematizado, aquele conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo e o torna acessível para os educandos. E segue. Dessa forma, ao se apropriarem dos fundamentos das diversas áreas do conhecimento, os indivíduos percebem que podem atuar decisivamente em prol de outra forma de organização social, de outra escola e de outra possibilidade de existência. Percebam, gente, não é a escola que muda o mundo. A escola leva conhecimento sistematizado e acumulado pela humanidade para aqueles educandos, para aqueles estudantes, e eles, de posse desses saberes, desse conhecimento, sim, que têm condições de articular, de pensar uma sociedade diferente, onde seja possível existir de uma outra forma. Quero dizer, a escola vai oferecer os ensinamentos necessários para que os estudantes façam a transformação que tanto é sonhada. Ou seja, é do materialismo, lá do Aristóteles, que vem se desenvolvendo outras correntes de pensamento que possibilitam esse tipo de compreensão sobre a escola. Eu espero que você leia o texto com bastante atenção e que você consiga pensar em que todas essas reflexões propostas pelos autores te ajudam a transformar a realidade na qual você trabalha. Eu desejo uma boa leitura e bons estudos para vocês! Tchau, tchau!